Música A Aliança Nacional Controlo Tabaco Timor-Leste, o seu governo tem que ir à seriedade, rala o controle do tabaco ilegal. Timor-Leste é nessa nação IDNB com taxa fuma hacia o mundo no prevalência por cento tonolo-resenlima.tolo o sinúmero ne por cento nenulo-rucimane no por cento sanolo-resenida-rucifeto no feto por cento sanolo-resenida ou idade sanolo-resenlima-baletem e retina-rihurua sanolo-resenhito. No nemós prevalência tabaco entre jovem idade sanolo-resen-tolo sanolo-resenlima ou por cento tonolo-nulo.cia as liu e a região sudeste asiático. Tur da de Susi Nacional Tuberculose Timor-Leste cada loron resiste emanan hat ou lima mate tamba moras tuberculose tamba ni tabaco se problema bot bamboras tuberculose no moras lahadait tamba tabaco halo pulmão fraco no beli lalais hetam infeção mikroba tuberculose. Tur dekretulei número hat barra rihurua sanolo-resenhen loron walo fulan juino rihurua sanolo-resenhen konabarezime kontrolo tabaco artigo sanolo-resenhen número idane hatete katak proibido hatu comercializa hatu importasau na publicidade ba qualquer dispositivo eletrónico ho de fuma konhecido hanesan cigarro eletrónico maybet tabaco eletrónico comeza hau circula ona iha Timor-Leste. Tamba ne governo tenki ea seredade hatu halo kontrolo ba tabaco tamba tabaco sae problema bot ba saudi. Tabaco eletrónico ne tabaco da nebe kohoninia nene as tebes que lo lostuir lehi kontrol tabaco timorita ita ita bando lehi kontrol tabaco bando atu la beletama alem de tabaco eletrónico mos tabaco elecito si ranso rina de turan se temiana kata tabaco ser nene ninia be sae da nicotina ka o nene as liu la hanesan o tabaco nebe ma que o Ministério da Saúde aprova. Ba autoridade competente si rinliu a efesa no penteli atu belehalo kontrolo ro adequado par nonen atu prevene la bela irra circulação ba tabaco nebe ma bando roxi tanini o estado kao bando roxi regime kontrolo do tabaco. Tur informação nebe Zimena Sesa Husi Alianza Nacional Kontrolo Tabaco Iha Timor-Leste dadau nene sedau iha dados nebe certeza pa tabaco eletrónico no vendedor si ranne be faan tabaco eletrónico. Tur lista sigaru ili situ nebe ANCT identifique hamotuk sanuluresin ida hanesan Gudangaram Suria 12 Matahari Pohonsagu Elea Samporna Marboro Gudangaram Suria 19 Jokert Lucky Strike Nodang Hill Manchester Lepolina de Carvalho Tito Silva Ziemen Tito Silva Tito Silva Lepolina de Carvalho Tito Silva